Música Aqui tem a tua companhia Você imagina ou você não imagina Porque eles não sabem o que está gravando Eles não sabem o que está gravando Não sabem o que está gravando Vai vir para dentro A proposta de homens Vai vir para frente Quando ele for esta matou Vem, vamos lá 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 Vamos lá.